Então, antes de abrir, galera, só tô fazendo esse vídeo pra o quê? Porque você tem muita gente que tem essa dúvida de qual hora de estar eu comprar. Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Youtuber. Tudo certo com vocês? E pra quem conhece o canal sabe que hoje vou trazer um unboxing pra vocês. Desde aquela época do unboxing do fone de ouvido da JBL, do HBT, vocês conhecem esse sofazinho aqui, né? Então, hoje eu vim trazer um unboxing bem interessante nesse produto aqui que eu tive que comprar. É um HD externo pra colocar meus arquivos de motion, edição de vídeo, enfim. E assim, eu tava procurando um HD externo que fosse rápido, né, pra eu colocar esses meus arquivos e fazer o backup do mesmo. E eu tava muito entre o Lacier Porsche Design de 5TB e esse Backup Plus Hub de 8TB. Se eu não me engano, vou até colocar aqui embaixo pra vocês, ele tem de 2, 4, 6 e 8, se eu não me engano. Ou é 4, 6 e 8, uma coisa assim. Ah, olha lá, nós temos, então, a informação da Seagate, Backup Plus, Hub, todas as informações aqui que ele diziam de 8TB. Então, é bastante, bastante Tera de armazenamento. Então, aqui atrás, ele fala que ele é disponível pra Windows e Mac. E aqui ele também tem um software incluso de backup. Então, é isso que eu tava precisando. Ele é hub por conta de ter essas duas portas USBs que você pode colocar um celular pra carregar ou até mesmo colocar um outro HD externo e dar mais armazenamento a ele. Mas é só como se fosse um hub mesmo USB. É que ele não diz, mas eu acho que é 3.0. Beleza? Bom, então vamos abrir o produtinho e vou mostrar aqui pra vocês o que vem na caixa, tá bom? Então, antes de abrir, galera, eu só tô fazendo esse vídeo pra o quê? Porque você tem muita gente que tem essa dúvida de qual HD externo comprar. Aqui ele tem um lacrezinho. Crianças, cuida com o tesouro de ponta. E eu vou tirar agora aqui com calma, né? Porque eu não quero que um HD desses caísse no chão. Então, vamos tirar aqui. Ele vem bem preso, tá, pessoal? Ele tá aqui, ó. Nossa, que pequeno. Eu pensei que ele era maior. Pela imagem na internet, eu pensei que ele era um pouquinho maior. Mas bem feito, né? Legal ele, né? Bem... Aí nós temos mais um papel. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Acho que tem uns cabos, né? É, correto. Olha, bem legal. A estrutura aqui da caixa, a organização. Eu curto. Legal, cara. Não, meu Deus, aqui vem. Preso pra caramba. Aqui, vamos ver o que tem aqui, ó. E na caixa não tem mais. Só tem um código que eu acho que é do programa. Então, tá aqui, galera, o produto. Ele é bem pequeno. Eu pensei que ele era um pouquinho maior. Sério, quando eu fui pesquisar, muitas pessoas perguntavam nos blocos e tudo mais. Mas tá, mas você precisa, naquela questão de pneu, tá? Você precisa de um HD externo pra levar junto, pra deixar na mesa. Olha, eu gostaria mesmo de um HD externo pra deixar em casa. Porém, esse daqui dá pra levar tranquilamente no mamalo. Você cabe no mamalo de aeroporto, né? Cabe, né? Cabe bem de boa em coisas. Então, pequenininho, galera. Muito bem construído. Aqui em cima, eu vi no comercial dele, é uma parte de fã, onde que sai pra vento daqui e tal, pra resfriar o HD. Eu não sei se funciona, mas pelo jeito ele é bem estruturado, bem legal a criação dele aqui, o projeto, né? O conceito dele aqui. O concept design. E aqui nós temos, então, o botão de liga, o outro cabinho, né? Que é pra ligar ele, provavelmente no SB 3.0. Aqui ele fala backup, usos hub, do Seagate. Eu gostei bastante. Não tem botão de liga e desliga, tá, pessoal? Não tem. É só pro jeito ligar mesmo. E boa. E lembrando que ele é pra ligar numa tomada, tá? Por causa que, como ele tem um armazenamento enorme, e ele é construído com essa questão de USBs aqui na frente, um corpo assim, ele tem que ligar na tomada, tá bom? Ó, galera, eu tô copiando essa pastinha aqui do manualzinho, assim, ele deu uns 4.0. Aí nós temos aqui um manualzinho. Vou fazer um travel. Manual. Aqui também. E agora vamos ver o que tem nessa caixinha aqui. um cabo 3.0 de USB. É 3.0 ou 3.1, mas acho que é 3.0. Vou deixar na descrição pra vocês também. Ah, muito bom. Essa tomada é boa, hein? E um padrão de tomada junto com a fontezinha dele. Bem interessante. E é isso que tem, galera. Esse é mais ou menos os produtos, né? São os produtos que vieram na caixa. Então é isso. Eu vou fazer alguns testes. Eu vou deixar aqui na descrição aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. e espero que também tenha ajudado vocês que estão a fim de comprar algum HD externo pra melhorar o seu armazenamento do seu computador, da sua empresa, enfim, do seu trabalho. E é isso aí. Continua assistindo o Professor Youtuber. Tamo junto. E até o próximo unboxing ou o próximo tutorial. Assiste meus vídeos lá, vai? Vamos subir esses views aí pra trazer mais tutorial pra vocês. Tamo junto. Ficou bom? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri